Parabéns a Beale pelos seus 40 anos de história, uma história compromissada com o Brasil, compromissada com os profissionais, em construir uma associação voltada para a reflexão, tanto da prevenção quanto do tratamento da dependência química. Parabéns a todos os presidentes, a todos os diretores que ajudaram a construir a Beale. A Beale faz parte da minha história profissional, da minha história de vida, assim como também eu faço parte da história da Beale. Para vocês que estão aí, que esse congresso seja um marco na história, mais um marco na história. Parabéns, obrigado e muitos e muitos anos de Beale. Parabéns, obrigado e muitos anos de Beale.